A questão é eleitoral. Segundo o vereador Zé Peixeiro, o prefeito Alisson Bezerra quer que Zé apoie o candidato a ser lançado pelo chefe do executivo nas eleições do ano que vem, e não que seja ele o candidato. Um papo reto entre eu e ele, e ele falou que não aceitaria nenhum vereador que saísse candidato ou ajudasse outro candidato. Ele queria pessoas 100% lá. Então, só porque meu nome saiu na pesquisa para futuramente candidato a deputado estadual, como saiu de outros colegas, ele disse que não aceitaria. E só aceitaria se a gente ficasse na bancada para apoiar os candidatos dele no próximo ano. Então, não aceitei, e sendo que ficava à disposição, os cargos que ele tem, como ele dá a qualquer outro vereador, que a gente tinha lá, uns cargos na mão dele, se ele ficar à disposição, se ele quiser botar o pessoal para fora para lutar. Ele lembra que não é oposição, mas agora independente. Vou ficar na independência, porque eu não vou fazer uma posição irresponsável. Então, vou ficar aqui na independência com os meninos, por conta que se um dia o prefeito colocar alguma matéria que seja boa para mostrar, acompanharia sem nenhum problema. Mas, na verdade, o anúncio não foi feito pelo próprio vereador. Foi o líder governista que anunciou que Zé Peixeiro não compõe mais a bancada. Olha, em primeira parte, houve uma conversa do vereador com o prefeito, e dentro desse entendimento, o vereador entendeu que não seria interessante para ele seguir no governismo. E, diante desse contexto, eu conversei com o prefeito também, o prefeito disse que no formato que estava caminhando, não seria interessante estar nessa junção os dois. Nós temos, por exemplo, aqui o vereador Lucas. Era oposição, hoje é situação. O vereador Zé era situação, hoje é oposição. Então, o prefeito está aberto a dialogar com a Câmara, com os vereadores. Mas, lógico, o prefeito tem o projeto de 2022 e 2024, alguns vereadores têm também o projeto dele já de 2022 e 2024, e é dentro dessa construção que vai alinhar realmente quem fica na base e quem não fica. Zé Peixeiro disse que a situação vem acontecendo nos bastidores também com outros vereadores que podem deixar a bancada governista. Possivelmente, acredito que o independente vai ficar uns quatro ou cinco, pelo que eu estou vendo aqui, a insatisfação de alguns demais aqui, e se ficar nós três, a gente formar, sim, esse bloco, para a gente ter mais voz e ver isso na Câmara Municipal. Quem são os outros que podem sair da bancada governista? Eu não vou dizer porque pode ser que fique chato, deixar ele dizer por si próprio, como eu estou dizendo aqui agora que estou na independência. Já Genilson Alves nega e diz que a situação é inversa. Olha, eu vejo uma bancada coesa, tranquila, né? A gente tem aqui realmente, existe discussões, como em todo grupo existe discussões, um aponta um formato, um quer desenhar um projeto de uma forma ou outra, tem outra metodologia, mas a bancada está muito tranquila, né? Inclusive, pode vir vereadores da oposição hoje, pode vir compor também a base de situação. Atenção!